Eu represento a Bela-Germânia, acho que há mais de 15 anos, já de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, aonde eu coloco, sempre volto, a gênero do Aracuma, dois anos de precedência, uma banda bem versátil, bem animada, visual muito bonito, bem eclético, bem versátil, todo gênero de uma, assim, um vai atrás do outro. Qualquer coisa é só me ligar, alguém. A CIDADE NO BRASIL